Hey guys, essa é a aula de número 10. Na aula de hoje nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 10 do caderno do aluno, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Essa atividade 10 diz o seguinte, no movimento o espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo, mantendo-se constante a velocidade. O professor Demosemens deslocou-se no seu automóvel durante 4 horas a uma velocidade média de 90 km por hora. A função que representa corretamente a relação de proporcionalidade direta é... Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse professor se deslocou por um intervalo de tempo de 4 horas a uma velocidade média de 90 km por hora. Esse 90 km por hora significa o que? Que a cada hora ele percorreu 90 km. Então, vem aqui. Eu fiz aqui uma tabela para ilustrar muito bem isso. Então, olha só, como ele estava percorrendo a distância... Ele percorreu em 4 horas uma velocidade média de 90 km por hora. Então, significa que na primeira hora ele percorreu 90 km. Na segunda hora ele percorreu 180 km. Na terceira hora ele percorreu 270 km. E na quarta hora ele já havia percorrido 360 km. Então, o que acontece? Aqueles 90 que representam a velocidade média dele, eu estou multiplicando pelo tempo. Então, quando o tempo é 1, 90 vezes 1 vai dar 90. Então, a distância foi de 90. 90 vezes 2, 180. A distância percorrida foi de 180 km. Quando eu faço 90 vezes 3, 270 km. E 90 vezes 4, 360 km. O que significa, então, que esse 90, ele pode se obtir o quê? Esse teta multiplicando 90 e ele passa para cá dividindo. Se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu acho justamente esse 90 aqui. Então, se você pegar, por exemplo, 90 por 1, 90. 180 por 2 é 90. 270, ó, distância dividida pelo tempo. Distância dividida pelo tempo tem que dar o quê? 90, porque a velocidade média que ele adotou aqui foi de 90 km por hora. Então, 270 por 3 é 90. E 360 por 4 também é 90. O que significa, então, que essa velocidade média, que nesse caso aqui, eu estou substituindo, ele chamou de 90, mas ele disse que aquela velocidade média era de 90, mas a gente sabe que ele atribuiu aqui Vm, aqui, ó, de velocidade média. Então, ele está dizendo que essa velocidade média que eu estou atribuindo de Vm é de 90 km por hora. Então, ela é representada pela distância dividida pelo tempo. Diz para mim qual é a distância e qual é o tempo que eu te digo qual é a velocidade média. Então, essa atividade tem como resposta, então, velocidade média igual ao espaço dividido pelo tempo, que é a letra A. Perceba que eu havia colocado D para representar a distância, certo? Mas, na hora que eu estou falando de distância, eu estou falando, eu estou querendo remeter a o espaço percorrido. Então, o espaço percorrido, que eu chamei de D, é, então, D dividido por T. E isso é a alternativa A. Se você ficou com alguma dúvida, eu posto nos comentários. Por hoje, eu fico por aqui e fui.